Vamos vir aqui então, meus amigos, e liberar aqui a próxima areazinha, tá ligado? Mano, dois cliques pra poder liberar, tá ligado? E tá aqui, meus amigos, areazinha de Fire Force, pelo que eu tô entendendo, tá ligado, cara? Tem aqui os personagenzinhos, tudo mais, um mapinha e uma parede de missão aqui também, meus amigos. Requer infernal, level 60, que aparentemente a gente consegue mais três Fighter Equipe. Então, provavelmente, o máximo que a gente consegue equipar deve estar sendo 78, talvez, agora, né, mano? É, vou falar pra vocês, meus amigos, realmente vieram três mapas aqui na nova atualização, tá ligado? Seguinte, meus amigos, hoje estamos aqui na Neme Evolution, mano. Isso mesmo, cara, e hoje estamos aqui, meus amigos, porque a Neme Evolution literalmente atualizou aqui, mano. E pelo que eu pude ver, adicionaram aqui diversas e diversas novas coisas, tá ligado, cara? Algumas dessas coisas, no caso, meus amigos, seriam aqui, basicamente, Auras, Rankups, Welpons, e também aqui, alguns mapinhas, pelo que eu pude ver, tá ligado? Eu não sei ao certo, mas parece que tem três novos mapas, mano. É um mapinha lá de reserva, se eu não me engano, God of High School, e eu acho que o outro deva ser de Fire Force, tá ligado? Ou seja, três novos mapas nesse super update, tá ligado, mano? Então, hoje, meus amigos, estamos aqui pra estar conferindo tudo isso, tá ligado, mano? Então, antes de tudo, cara, já deixa o like, se inscreve no canal, também não se esqueça de ativar o sininho aí embaixo, que é muito importante, tá ligado, mano? Então, fez tudo isso, tudo certinho. Agora sim, meus amigos, bora, que bora, tá ligado, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara, primeiramente, pra ver se não adicionaram nenhum artefato. Ó, aparentemente, artefato não veio, ok, ok, artefato não veio. Deixa eu ver se chegou aqui alguma conquista nova. Não, conquista também não, cara, ok. Sem conquista e sem artefato, meus amigos. Então, a gente só tem aqui um mapinha pra liberar por enquanto. Vamos dar um cliquezinho aqui que a gente já libera. E, beleza, tá ligado, mano? Aparentemente, esse mapinha daqui é de God of High School. É isso mesmo, tá ligado? Mas se liga só, rapazes, os personarizinhos aqui e tudo mais, tá ligado, cara? Temos aqui a paragem pra poder roletar. E temos aqui a areazinha, cara. RECA DEF 4, WAV 250. Eu já consegui acessar isso daqui, mano, que a gente já pegou aqui a WAV 250 no DEF 4, tá ligado? Então, perfeito, cara. A gente já tem, então, uma nova areazinha aqui de power, meus amigos. Interessante. Eu não sei se tem algum bagulho secreto por aqui, mano. Só que eu acho que não, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha por aqui. Vai aqui, né, meus amigos? Vai aqui, né, cara? Vou falar pra vocês. Acho que essa é a primeira atualização aqui da Nima Evolute, mano. O que eles trazem aqui, basicamente, meu parceiro, três mapas, tá ligado? Três animes, mano. Nada mais ou nada menos que isso. Pelo que eu tô vendo, não tem nada aqui, aparentemente, tá ligado? Acho que não dá pra subir nisso aqui, não, mano. Se desce, eu acho que também não tem nada. Ok, vamos vir aqui, então, e liberar aqui a próxima areazinha, meus amigos. A próxima areazinha aqui é de ReZero, mano. Interessante, cara. Tá aqui as personagens, tá ligado, cara? Olha a Han, o Subaru, mano. A Emilia, beleza. Ok, tá ligado, mano? Interessante, cara. Tem aqui também a paradinha pra poder roletar. Ah, uma parada do tanque V, mano, é quanto que custa pra roletar, tá ligado? A lei custa 80D, hein? A lei custa quanto? A lei custa 8D, hein? É, dá pra roletar bem de boa até, tá ligado? Vou falar pra vocês. Dá pra roletar bem de boa, tá ligado? Mas, enfim, vamos vir aqui, então, meus amigos. E liberar aqui a próxima areazinha, tá ligado? Mano, dois cliques pra poder liberar, tá ligado? E tá aqui, meus amigos. Areazinha de Fire Force, pelo que eu tô entendendo, tá ligado, cara? Tem aqui os personagenzinhos, tudo mais, um mapinha. E uma paradinha de missão aqui também, meus amigos. Requer infernal, level 60, que aparentemente a gente consegue mais 3 Fighter Equip. Então, provavelmente, o máximo que a gente consegue equipar deve estar sendo 78, talvez, agora, né, mano? É, vou falar pra vocês, meus amigos. Realmente vieram 3 mapas aqui na nova atualização, tá ligado? 3 animes, bem da hora, mano. Inclusive, a gente já chegou literalmente no último, tá ligado? Tipo, tem a nova área, que é a de 20x. E daqui tem mais algumas coisinhas. E temos aqui também algumas missões globais, tá ligado? Eu não sei se tem algum bagulho secret por aqui. Mas, mano, sinceramente, eu acho bem, bem difícil. Pelo que eu pude ver, parece que foram adicionadas 3 missões globais, mano. Então, provavelmente, meus amigos... Mano, eu acho que tem missão global nova lá no primeiro, tá ligado? Aqui tem uma... Ah, é. Realmente, aqui tem outra Emilia, ok. Então, tipo, a gente consegue equipar mais 6, mano. Juntando tudo, dá 81 personagens aqui. Então, tá ligado? Temos essa outra daqui, que é do Deaths 4. Interessante, mano. Deixa eu ver se tá fácil derrotar aqui, hein? Ó, 2 cliques a gente já derrota, mano. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui qual que é a mais forte. 35D... Acho que essa daqui é a mais forte, tá ligado? Então, vamos ver. Ó, essa daqui realmente é a mais forte. Se a gente vai aqui nos nossos 2 autocliques... É, até que a gente derrota bem de boa, tá ligado? Eu tenho que colocar a Votada Emilia no level 60, mano. Isso que é complicado, tá ligado? Level 60, meus amigos. Mas, belezitão. Eu não sei se tem nada de secret por aqui, mano. Mas eu suponho, meus amigos, que não, tá ligado? Deixa eu ver quanto tá pra roletar opções aqui também. Mano, 180D, cara. É, tá bem carinho. Entretanto, mano, a gente já tá com 500D, tá ligado? A gente literalmente roletou uma vez. Mano, a gente consegue roletar diversos e diversos personagens. Eu não peguei nenhum 5 estrelas por agora, né? Inclusive, a gente nem tá utilizando bustzinho de look. Mas, beleza. Não, na verdade, acho que eu peguei, hein, mano? Acho que eu peguei aqui já uns 5 estrelas, cara. Cara, será, mano? Tenho quase certeza que as pessoas acham que a gente pegou 6 estrelas, não é? Ó, 3.8, mano. Cara, eu vou dar uma olhadinha, mano. Mas eu acho que ele não é 6 estrelas, não, falar real, tá ligado? Vou dar uma olhadinha aqui pra ver se ele, pelo menos, é mais forte que o nosso. É, ele é literalmente mais forte que o nosso, tá ligado? Só que tem alguns pra gente pegar que ainda são melhores, tá ligado? Vamos vir aqui, então, meus amigos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidão, mano. Ó, tem esse... Ah, tá, tem Infernal e tem os carinhos daqui. Beleza, então, tipo, a gente vai ter que farmar aqui, mano, uma boa quantidade pra poder começar a derrotar esses NPCs daqui, tá ligado? A gente se farmou aqui, meus amigos, um pouquinho em FK e tava aqui com 8D, tá ligado? Que power. Falta ele aqui só pra gente ganhar aqui o moneyzinho. Bora ver quanto que a gente vai ganhar, cara. Interessante, meus amigos. Tem como saber essa paradinha daqui, mano? Acho que não. Inclusive, eu fiquei sabendo que também tem novos Grimorios, tá ligado? Eu não sei se tem nova passiva, não. Mas, enfim, tem novos Grimorios. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui, meus amigos, em Black Clover, pra ver se a gente consegue tá pegando esse novo Grimorio, mano. Se não me engano, é um Grimorio de anti-magia, tá ligado? Acho que é o Grimorio do Asta, provavelmente, né? Ó, Terra, Iron Jatinha, Natureza, Mount, Terra de novo, ok. Basic, Wizard King, Iron, Shadow Jatinha, Ice. Sim, é, aparentemente, eu não tô vendo nada de novo. Pelo menos, por enquanto, não. Aqui, ó, Anti-Marhol Grimorio. Aparentemente, esse daqui é o novo Grimorio. Mas, pelo que eu vi, parece que tem dois novos, tá ligado? Ó, Anti-Marhol e Anti-Magic, cara. Ó, Anti-Magia dá aqui 4x coin, 4x power, 4x damage e 6x luck, tá ligado, cara? Então, dá 4 de tudo e 6 aí de luck, ok. Deixa eu ver qual que é melhor, então, mano. É, meus amigos, por algum motivo, o restante do áudio do vídeo bugou, tá ligado, mano? Mas, enfim, a gente já fez aqui algumas coisinhas, meus amigos. Como, no caso, pegar aqui o melhor avatar do jogo. E também, meus amigos, eu já descobri aqui qual que é o melhor Grimorio, tá ligado? Basicamente, mano, a gente tem dois Grimorios novos no jogo. Que, no caso, um seria o Grimorio de Anti-Magia e o outro seria esse Anti-Marhol, tá ligado? Que eu não sei muito bem o que que é. Mas, enfim, esse Anti-Marhol aqui é o melhor Grimorio, tá ligado? Porque ele dá 5x de coins, 5x de power, 5x de damage e 4x de luck. O outro Grimorio, se eu não me engano, de Anti-Magia, dá 4x aqui de coins, power e damage. Só que ele dá aqui 6x de luck. Ou seja, aquele Grimorio é um pouco melhor, meus amigos, pra tá roletando. Entretanto, esse daqui é bem, mas bem melhor pra farm, tá ligado? Além dos novos Grimorios, meus amigos, também foi adicionada aqui duas novas passivas. Que, no caso, seriam aqui a passiva 12 e a passiva 13, se eu não me engano, tá ligado? O cara tá aqui, mano. Passiva 13x3. No caso, seria 13, tá ligado? Mano, não precisa nem falar que a passiva 13 é melhor que a 12, tá ligado? Mas, enfim, foram adicionadas aí as duas novas. Se eu não me engano, eu acho que o outro dá 4x aqui de tudo ou algo desse tipo, tá ligado? Só sei, meus amigos, que a passiva 13 é a melhor e dá 5x aqui de coins, power, damage e também de luck, tá ligado? E o melhor avatazinho do jogo, meus amigos, é esse personagemzinho daqui, tá ligado? Que a gente consegue tá pegando ele aqui em Fire Force, mano. Isso mesmo, cara. A gente vindo aqui em Fire Force, roletando aqui, a gente consegue tá pegando aqui a melhor avata do jogo, tá ligado? Que é o avatazinho aqui, nada mais nada menos que 0.01%, meus amigos. Mas ele dá aqui pra gente, mano, nada mais e nada menos, e se eu não me engano, 5.3 milhões, é literalmente isso. 5.3 milhões de power base, tá ligado? Tudo tá aqui, mano. Ele tá melhor, inclusive, que esse outro daqui, mano. No caso, tipo, tem os dois avatazes que são muito bons aqui no jogo, né, mano? Que no caso seria esse infernal aqui, que é um personagemzinho 5 estrelas, que é o mais fácil de pegar. E tem o outro que a gente tá utilizando aqui, que no caso seria tipo um 5 estrelas V2, digamos assim, né, mano? Que no caso seria um personagemzinho pra ser avatar aqui no jogo. Quero falar pra vocês, mano, o avatazinho tá muito, mas muito bom, de verdade, tá ligado? Inclusive, meus amigos, o melhor personagemzinho aqui pra gente pegar no jogo, né, pra gente montar um time e tudo mais, no caso, é esse personagemzinho daqui, meus amigos. O personagemzinho do infernal, cara. A gente fez um fuse com ele, ele dá aqui nada mais nada menos que 15 milhões aqui de multiplicador de power, tá ligado? Inclusive, ele normal aqui dá 4.5 milhões, tá ligado? Então, tipo, ele normal dá 4.5 milhões, ele aqui em fuse dá 15 milhões, tá ligado? Ou seja, meus amigos, agora a gente vai ter que fazer um timezinho completo já com esse novo personagem, tá ligado? Porque, tipo, ele dá o dobro, o dobro aqui de mob, tá ligado, mano? Inclusive, eu vou falar pra vocês que nem compensa tá pegando personagens aqui, tanto de ReZero quanto também, meus amigos, basicamente de The Good of High School, tá ligado? Porque, tipo assim, mano, os melhores personagens ficam aqui em Fire Force, tá ligado? Então, tipo, só compensa tá pegando os personagens aqui de ReZero e também de The Good of High School, mano? Só pra poder fazer aqui as missões globais, né? Que a gente consegue equipar mais 6, que no caso vai dar aqui 81 personagens equipados. Então, meus amigos, vou falar pra vocês que a gente vai ter um trabalhão, mano. Vamos ter que fazer essas duas missões e também, mano, vamos ter que pegar bastante infernal pra poder fazer um time completo aqui só com eles, cara. Mano, falar pra vocês que o negócio vai demorar, tá ligado, mano? Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, tá ligado, mano? Porque hoje, meus amigos, já pegamos aqui o que tínhamos pra pegar, cara. Melhor avatar, melhor grimólio, melhor passiva e também um melhor personagemzinho aqui já pra gente ver qual que é o melhor pra poder fazer o nosso time, tá ligado, cara? Mas, enfim, meu doutor, deixa o like, se inscreve no canal. Também não esqueça de ativar o sininho aí embaixo que é muito importante, tá ligado, mano? Porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, falows e ó, fui! Tchau, tchau, tchau!